Tem o Wellington, recupera a jogada, cheio de categoria, espanjando categoria, este é o Wellington, atenção, faz ótimo lançamento para Tiago Neves, dominou, mandou para a área, já é o que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, aqui no Engenhão, jogada do Tiago Neves, num lance que começou espetacularmente com o Wellington, acredite, aqui atrás, no campo defensivo, e depois a conclusão da jogada com o Tiago Neves, no biquinho da área, ele puxa para o pé esquerdo e manda, o Jael faz que vai tocar nessa bola, mas não toca, Acaba traindo completamente o goleiro de rola, para a rede do Verdão, para a rede do Palmeiras, balança, e como balança até agora aqui no Engenhão, Mengão vivo, entra de uma vez na briga pelo título, vai tentar confirmar esta vitória importantíssima, ele abre o caminho, Tiago Neves mais uma vez, mudando o placar do jogo! Flamengo Agora, aos 10 minutos do segundo tempo, Mengão tem um, Tiago Neves! Palmeiras Cero! Verdão volta, Chico, faz a abertura pela direita, põe para correr o Cicinho, ele encara o Júnior César, lá mais Cicinho, puxou para o pé esquerdo, mandou o Michael Leite, vai marcar, mandou para o gol! Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Verdão, é do Verdão, é do Palmeiras! Jogada do Cicinho, ótima assistência no corredor para o Michael Leite, entrou na área e deu uma pancada com violência para o goleiro Felipe, não deu para ele, para a rede do Flamengo, direto para a rede! Palmeiras, balança e como balança até agora a rede do Mengão aqui no Engenhão, empata o time do Palmeiras, empata o jogo! 18 minutos e meio, segundo tempo da partida, Michael Leite! Ele muda o placar da CBN! Flamengo Tem um, Tiago Neves! Palmeiras Um também, foi também o Camisa 7, Michael Leite!